Música Olá para você que está ligado no Viagem Regional Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Música Neste exato momento está saindo do porto de Manicoré O navio motor Marlene Coimbra Música 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 Potência do motor Yamaha 829 HP Vai aparecer também no seu vídeo O barco motor Bom Jesus III Olha aí Os dois meus irmãos Música 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 E seguindo mostrando o navio motor Marlene Coimbra que inicia a viagem para Manaus Música Temos também outra embarcação Música E você assistiu aqui no viagem regional a saída do navio motor Marlene Coimbra que segue viagem para Manaus Música E eu quero encerrar essa edição de hoje Música E eu quero encerrar essa edição de hoje manifestando o meu sentimento de pesar e solidariedade Música Voltando para mais em Rio Madeira Música Música Expresando o meu sentimento de pesar e solidariedade a todas as famílias que pertençam a seus entes queridos O naufrágio que aconteceu Próxima ilha de Cotichuba Em Belém do Pará Que Deus possa confortar os corações de cada um de vocês E encerramos essa edição Em um momento de silêncio Até a próxima oportunidade Música